Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês? Aqui é o canal Chega de Depressão. Posso ajudar? Sim, claro. Gente, tá correndo um borbulhinho aí? Diz que o Zezé e a amante amaldiçoada da estrada casaram. Casaram assim, gente. O pessoal não entende. Deixa eu explicar. Essa união estável que eles fez... Porque todo mundo acha que eles não casou, né? Todo mundo acha que eles não casou. Essa união estável que eles fez é tipo um casamento. Eles não fizeram uma união estável? Agora, eles estão querendo fazer o casamento de cerimônia. Eles estão querendo fazer aquele casamento assim, que você dá festa, comida, né? Aquele casamento assim, que não é pra assinar mais, porque a assinatura já foi. Ninguém casa duas vezes, né? Então, o que acontece? Está correndo um borbulhinho aí? Diz que eles casou. Casou mesmo. Você não pensa que eles casaram agora, não. Já casou há tempo, desde o dia que eles fizeram aquela união estável. Constando na união estável, que tudo que ele tinha até conhecer a amante amaldiçoada, tudo que ele tinha até... não era nada dela. Só ia passar a ser dela do dia que eles se conhecer pra frente, né? Então, já tem 20 anos que as coisas dele já passam a ser dela, né? Então, eles assinaram esse contrato, tanto um como o outro. Tem que ter testemunho também. Outras pessoas vão e assinam embaixo. Nas duas uniões estável, assina embaixo e a outra assina também. Precisa de duas assinaturas, cada união estável. A dela e a dele, né? Então, esse negócio de casamento, vocês vão ficar confusos. Porque tá assim, casou e não avisou. Casou, todo mundo tá sabendo, gente, que união estável é a mesma coisa num casamento, né? É a mesma coisa, é o contrato. Então, quer dizer, é casamento, né? O que eles estão querendo fazer agora é aquela festância. É de comida, de bebida, flores pra tudo quanto é lugar, né? Aquela coiseira, assim, é uma festa, tá? Casamento, na realidade, já foi. Não tem mais não, viu? E Vanessa Camargo tá passando muito mal, gente. Não sei se ela vai pros Estados Unidos, não. Porque ela tá muito mal. A menina tá mal. A pessoa que tem depressão, não sei qual que é a dela, se é a severa. Então, essa depressão severa aí, se a pessoa não botar a cabeça pra frente, não for persistente, ela não consegue ir, né? E a situação que ela passa, porque a Vanessa tem muita mágoa do pai, no coração. Por arrumar, essa amante é amaldiçoada, né? A Vanessa tem muita mágoa no coração. E ela não pode fazer nada. Então, é onde ela fica deprimida, né? Você parou a mãe e o pai dela, né? Que tava vivendo bem, né? Arrumou essa amante aí, quase da idade dela, praticamente, né? E agora fica nessa safadeza. O pai não tá nem aí pros filhos. Tá nem aí. Porque a primeira coisa que vem na frente é amante, né? Pra ele. Primeira coisa, qualquer vida, até quando, né? Porque as coisas é assim, meu filho. Um dia você tá bem, outro dia você não tá. E você não tá vivendo vida de mar de rosas, não, tá? Então, é uma coisa. Todo mundo passa uma dificuldade na vida. Não precisa ser financeira. Pode ser de outras coisas, né, gente? Doença, alguma coisa assim. E essa amante tem que pagar tudo que ela cometeu, né, gente? Bem... Tchau, tchau.